Ciente Carvalho, tamo indo pra ai já Foda, os caras fazem a merda, a gente tem que limpar Vamo pro Babilônia Calviões! Avança! Oh, hi! It's me again I missed you You remember me, right? I'm not only there, at night You seem a little nervous in your head It's like a creepy circus Are you ready for the show? Now tell me, where did all your courage go? I'm back, boo! I control you, just as in a game But don't try to fight me back You can spray me Try it And you shall see me I'm back, boo! You can do that You can try it Put it on your Bruin It's alright I don't see you You can pause高控uk Oh, I want to algorithm I put it away Bathroom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, 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 quem matou? Foi um de vocês. Um de vocês é o caralho. Um de vocês é o caralho. Quem matou esse cara? Quem foi você? Seu fiado. É você que financia essa merda aqui. Seu maconheiro. Seu merda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Diante da KS Os 못 kagаны AOS O que o que o que o que o que os amados O que o que o que os amados AOS No, é porque o que é Sim, é No, é não Eles nos caram que o que o que é O que o que o que é o que é O que o que está fazendo They caram que o que é Stop saying that O que eles são AOS DOE Não, eu tenho que dizer Mas, eu tenho que dizer AOS Haters gonna hate And haters gonna ate That is not an actual thing people say This is what you do to haters You just smile I am the I am the I am, I am I am the I am I am Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.